Seis sinais que mostram que ele realmente gosta de você. Os homens têm muita dificuldade em mostrar os seus sentimentos, porque eles não foram treinados para isso. Para eles é muito difícil, mesmo que eles queiram, é difícil eles conseguirem expressar, ou mesmo nomear, eles ficam em dúvida, o que é que eu estou sentindo exatamente. Porque é uma falta de treino, desde pequeno, eles não foram incentivados a questionar e entender seus sentimentos. Mas, existem algumas coisas que falam mais alto do que realmente as palavras, que são as ações. Quando as palavras e os atos estão juntos, isso significa congruência, significa integridade. E eu vou te mostrar seis sinais que mostram que ele genuinamente gosta de você, apesar dele não conseguir se expressar. Ele mantém seus acordos. Eu vou te ligar, ele liga. Se ele chega atrasado, ele não simplesmente deixa que você fique esperando, ele manda uma mensagem. O que ele diz, ele faz. Ele lembra de pequenas coisas que são importantes para você, porque ele presta atenção. Por exemplo, você conversando um dia, passa e vê umas flores e fala, nossa, adoro rosas vermelhas. E passou. Um dia ele chega com um buquê de rosas vermelhas e fala, mas como é que você sabe? Ah, porque eu ouvi seus pensamentos outro dia. Ou, quando você fala que vai expor algum trabalho, ou está preocupada com alguma reunião com o seu chefe, você percebe que depois, ele prestou atenção e ele te pergunta sobre o assunto. Ele sempre tenta te proteger. Com pequenas ações, como, por exemplo, começa a ficar frio e antes que você comece a tremer ou peça, ele vem com um casaco para te proteger. Te coloca sempre de algum lado na rua que te proteja também. São pequenas ações, pequenos detalhes que fazem grande diferença. Ele confia em você. Ele divide com você projetos, trabalho, coisa que ele realmente está preocupado, porque ele quer ver a sua visão em relação ao assunto, a sua perspectiva. Ele tem um projeto de futuro e que ele não divide com ninguém. Mas ele quer a sua opinião. Quer ter a sua visão sobre aquilo. Ele se defende. Aqui eu já sei que você vai ficar meio brava. Como assim se defende? Exatamente isso. Quando o homem começa a não fazer questão de nada, tipo, o que você acha disso? Hum, tudo bem. Ai, vamos fazer aquilo? Ai, tá bom. É uma desistência. Para ele está tudo bem, o que vier está bom. É meio que a gente pode chamar de um bloqueio. Ele não liga para nada. Não faz diferença. Isso é o pior sinal dentro de um relacionamento. Quando o casal para de ter conflitos, conflitos saudáveis, sim, é porque já não tem mais motivo. Já desistiram. Não tem mais graça conversar sobre o assunto. Sabe aquela pessoa que tudo que você pergunta, Ah, tá bom. Não, tá tudo bem. Faz o que você quiser. É o pior sinal dentro de um relacionamento. Se ele se defende, algo que você queira, que ele converse ou que ele não concorda com você, e eu coloco aqui defesa, não contra você, mas sim se justificar, dizer que não pensa da mesma forma, é porque ele está investindo no relacionamento. E isso é positivo. Ele genuinamente te ouve. Quando você quer expressar seus sentimentos, você percebe que ele para e te ouve. Uma das maiores formas do ser humano se sentir pertencer, é ser ouvido. E você sente que isso é importante para ele. E isto é também importante, não só para você, mas para que vocês tenham um relacionamento saudável e duradouro. Nesses seis sinais, apesar de não conseguir passar com palavras, os sentimentos dele, aqui estão atos e ações que demonstram que ele verdadeiramente gosta de você. Compartilhe esse vídeo com aquelas suas amigas que vivem reclamando, ah, ele nunca fala seus sentimentos, nunca expressa o que sente por mim. Talvez ela encontre o quanto ele gosta dela nesses seis sinais. Se você quer ter, manter ou atrair um grande amor, eu tenho um convite para você. Eu fiz uma aula mostrando quais são os bloqueios que impedem que isso aconteça. E no final da aula, eu dou a oportunidade para você participar do meu curso Permita que ele se apaixone por você. Em algum lugar nessa tela ou mesmo no link abaixo, clique para assistir a minha aula. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho